Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No nosso vídeo de hoje sobre as eleições de 2020, eu quero responder um questionamento que muitos me têm feito em relação à propaganda antecipada. Porque nós sabemos que nesse ano de 2020, a propaganda eleitoral propriamente dito, a propaganda eleitoral em estrito senso, ela inicia no dia 27 de setembro. Antes dessa data, muitos atos podem configurar propaganda antecipada. A própria corte, o próprio TSE já se manifestou inúmeras vezes do que pode e o que não pode ser configurado como propaganda antecipada. E muitos me questionam o seguinte, professor, mesmo que não haja pedido explícito de votos, se eu publico uma imagem do pré-candidato em conjunto com o número do partido, isso configura a propaganda antecipada? O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou em relação a isso. Por isso, eu trago para vocês um julgado, trecho desse julgado em relação a esse questionamento e nós vamos fazer a leitura com muita atenção. Vejam, o Tribunal de Origem entendeu configurada a propaganda eleitoral antecipada por inferir, vou até colocar aqui com marca-texto, porque eu vejo que é relevante essa palavrinha, a existência de pedido explícito de votos em virtude do uso pelo agravado da expressão tamo junto. Então perceba que ele utilizou essa expressão tamo junto, em uma entrevista concedida durante palestra e divulgada em veículos de imprensa, assim também como pela divulgação da imagem do pré-candidato com o número do partido ao qual é filiado em postagem na rede social Facebook. Divulgação de imagem do pré-candidato com o número do partido ao qual é filiado em postagem social, em rede social do Facebook. Este tribunal, no julgamento tal, então ele menciona aqui, ambos os feitos referentes às eleições de 2018, assentou que o mero ato de promoção pessoal sem pedido explícito de voto não caracteriza propaganda antecipada, cuja aferição deve ser realizada com base em elementos objetivamente considerados e não na subjetividade do julgador ou na intenção oculta de quem a promoveu. Porque muitas vezes a gente deseja que aquilo seja propaganda antecipada, esse é um desejo mais nosso do que a própria intenção daquela propaganda. A gente sabe que funciona dessa maneira. Na espécie, as mensagens impugnadas não desbordaram dos limites do artigo 36A da Lei das Eleições. Esse é o entendimento do TSE. Segundo o qual, não configura a propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de votos, a participação de filiado ou pré-candidato em entrevistas, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, e também a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, sendo nessas hipóteses permitido o pedido de apoio político. A expressão tamo junto não autoriza a conclusão do tribunal de origem de que teria ficado caracterizada a propaganda antecipada, pois ela não tem similaridade semântica, portanto com sentido, em relação ao pedido explícito de votos. Ponto 6, e que é o que responde o nosso questionamento inicial. A veiculação da imagem do pré-candidato com o número do partido ao qual ele é afiliado em postagem na rede social Facebook, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada. Veja que esse acórdão é do dia 5 de setembro de 2019, sob relatoria do ministro Sérgio Banhos. Ok? Então, a publicação de uma imagem do pré-candidato junto com o número do partido ao qual ele é afiliado, se não houve pedido explícito de votos, não é propaganda antecipada. Tá bom? Espero que este vídeo responda a chuva de questionamentos que eu recebo em relação a esta pergunta. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!